Final de ano chegando e certamente você está aí com sua lista de pedidos, de desejos, de sonhos, de realizações e aí eu pergunto para você, quanto tempo você dedica por dia a estar no momento presente? Quanto tempo você dedica por dia a pensar no que não deu certo? A pensar em frustrações, em pensar em situações, em decepções, situações traumáticas, situações que você não gostaria que acontecesse mais na sua vida? Então fique atento, fique atenta porque o que é mais comum é as pessoas estarem pensando naquilo que não querem que se repita nas suas vidas e aí quando elas estão nessa vibração o que fazem é atrair exatamente o que não querem. Então eu convido você a exercitar uma visão de futuro, a estar no momento presente, isso requer, esse estado de presença requer exatamente você respirar com mais atenção, é você mastigar com mais atenção, beber água com mais atenção e estar se desvinculando das experiências passadas no sentido de construir novas possibilidades, acessar o novo que está disponível dentro de você. É muito comum as pessoas estarem querendo algo de novo, mas elas não fazem nada para que isso aconteça. Pelo contrário, elas reclamam, elas reclamam, se queixam, elas se vitimizam. E aí, como é que está você nesse final de ano? Está nessa vibe? Ou você está na vibe da realização? Você está na vibe da manifestação de algo novo? Para isso você tem que ter a coragem de se lançar no desconhecido, é lá onde estão as novidades. Por isso que eu convido você a acessar o campo quântico das possibilidades, a entrar, a praticar mais meditação nesse ano que vai chegando, nesse final de ano, aproveite para meditar mais, ficar mais em silêncio dentro de você, para que de fato você possa atrair novidades, você possa se surpreender com a vida e assim construir algo realmente de novo na sua vida. Vamos manter essa vibração, que o ano está chegando ao fim e o novo ano está chegando também e ele pode ser o melhor ano da sua vida. Um grande abraço!